Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal São Paulo Sob Trilhos. Hoje nós vamos falar, finalmente, daquele esperado momento, que são os testes operacionais da linha 11 Coral, lá na estação Palmeiras Barra Funda. Isso mesmo, os testes vão começar, né? Antes de falar do assunto, não se esqueça da sua inscrição no canal, do seu joinha e bola, e bola, nossa senhora, e bora, bora falar sobre o assunto. A CPTM vai iniciar os testes da linha 11 Coral, na estação Palmeiras Barra Funda, a partir do dia 15 de dezembro, em um domingo, certo? A empresa, ela informou, através da sua assessoria de imprensa, que irá realizar os testes no período do vale, né? Das 10 às 15 horas, no domingo apenas, nos domingos apenas, tá? Esses testes que a CPTM vai fazer, vão avaliar diversos requisitos, via permanente, rede aérea, sinalização, quiçá até o comportamento dos passageiros nas plataformas, para que você possa traçar uma estratégia operacional, para quando, de fato, começar uma operação comercial plena até Barra Funda, você não ter nenhum tipo de problema, certo? O período de teste vai ser bastante longo, vai durar mais ou menos 9 meses, ou seja, começa agora em dezembro de 24, e vai terminar em meados de setembro de 2025, tá? E a CPTM ressalta que esses testes podem ser estendidos, prolongados, caso haja alguma necessidade, né? E para, como para bom entendedor minha palavra basta, se nós estamos falando de extensão da linha 11 Coral até Barra Funda, nós estamos falando também de desativação do serviço 710, né? Acabando com a ligação entre Barra Funda, Luz e Brás, né? Ou, se vocês se referirem, a ligação entre Jundiaí e Rio Grande da Serra num único trem, tá? Esse serviço vai acabar, porque quem vai cumprir parcialmente esse papel será a linha 11 Coral, tá? Claro, né? A CPTM está preparando todo esse cenário, eu acho muito difícil que o serviço perdure para além de 2025, até porque a TIC3 deve assumir 100% da operação em meados de dezembro de 2025, e até lá a CPTM tem que entregar toda a infraestrutura, a plataforma, tudo certinho, para que a nova empresa possa operar, certo? Então, povo, essa é a notícia, né? Testes da linha 11 em Barra Funda finalmente, né? E é isso aí, vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência mais uma vez. Obrigado pela audiência mais uma vez.